Quando chegou no Lar das Marias, há nove meses, Vilma ainda estava lutando contra o câncer. Foi aqui que ela encontrou o apoio que precisava. Porque a gente recebe um bom acolhimento e também estamos muito próximos do SECOM. Então eu estava já em Manaus, mas em um lugar mais longe. Então quando eu vim para aqui, me facilitou muito. O Lar, localizado na zona centro-oeste de Manaus, abriga gratuitamente mulheres com câncer que vêm do interior do Amazonas para fazer o tratamento na capital. São 25 dormitórios com espaço para as pacientes e seus acompanhantes. Aqui elas também podem fazer cursos profissionalizantes. Atualmente, a organização é mantida por doações e verbas de emendas parlamentares. Além disso, voluntárias produzem objetos artesanais para a venda. Enfrentar uma doença grave como o câncer nunca é fácil. Ainda mais quando não se tem recursos financeiros e apoio. É por isso que a instituição, além de oferecer abrigo, oferece também atendimento psicossocial. Então qual é o nosso papel aqui? É estimular, é incentivar, a dar continuidade a esse tratamento, porque tem jeito. A gente mostra para elas, como eu falei anteriormente, que o câncer não é o fim. Para a Vilma, que precisou retirar a mama e agora está prestes a voltar para sua casa em Itacoatiara, o sentimento que fica pelo acolhimento é de gratidão. Isso ajuda muito, sabe? A coordenação aqui, a gente tem um bom relacionamento com as outras. É como uma família mesmo, sabe? A gente tem um bom relacionamento com as outras.